Única condição de Selatürkoglu, relação entre Ali Alibraim Seyam e Melisa D'angel. Diz-se que os ventos que sopram entre Selatürkoglu e Ali Alibraim Seyam, uma das estrelas brilhantes do mundo da televisão turca, não pararam. De acordo com as alegações que circularam recentemente nos bastidores, Selat tem apenas uma condição para iniciar um relacionamento com Ali Alibraim. Ali Alibraim deve terminar o seu relacionamento e amizade com Melisa D'angel. Estas alegações criaram um efeito bombástico no mundo das revistas. Número Selatürkoglu, uma mulher de princípios. Selatürkoglu é um nome apreciado pelo seu sucesso na sua carreira, bem como pela sua postura na sua vida pessoal. Para ele, a honestidade, a lealdade e o respeito estão em primeiro lugar. Portanto, é bastante compreensível que a outra pessoa queria rever todas as suas ligações passatas antes de iniciar um relacionamento. Este pedido de Selat é uma indicação dos seus profundos sentimentos por Ali Alibraim e do seu desejo de iniciar a relação de uma forma saudável. Número Ali Alibraim Seyam e Melisa D'angel Relacionamento Ali Alibraim Seyam e Melisa D'angel são dois nomes que são frequentemente vistos lado a lado nos ecrãs de televisão. A sua amizade, que começou num projeto em que atuaram juntos durante algum tempo, aprofundou-se com o tempo e foi percebida como um relacionamento por muitas pessoas. No entanto, se esta relação é real ou apenas uma amizade sempre foi motivo de debate. O facto de Ali Alibraim ainda não ter revelado a sua posição clara sobre esta questão pode ter aumentado as preocupações de Selat. Número Quem é Melisa D'angel? Melisa D'angel é um nome que chama a atenção pela sua beleza e desempenho nas redes sociais, bem como pelo sucesso na carreira de atriz. É curioso o que Melisa, que tem fãs próprios, pensa sobre a sua relação com Alia Alibraim. A forma como Melisa reagirá quando estes alegações vierem a público é aguardada com grande curiosidade no mundo das revistas. Número A condição de Selat Tercoglu, a base de uma relação. Selat Tercoglu, que queria iniciar uma relação saudável e de confiança, pediu a Alia Alibraim que rompesse os seus laços com Melisa D'angel, o que pode ser visto como uma atitude dura por alguns. No entanto, esta situação também pode ser interpretada como um indicador da seriedade e determinação de Selat. Selat, que não ignora o que aconteceu no passado e os seus efeitos na vida das pessoas, quer dar passos esperançosos e seguros para o futuro. Número Qual será a decisão de Alia Alibraim? Agora todos os olhos estão postos em Alia Alibraim Sayan. Que caminho seguirá Alia Alibraim, ator de sucesso na sua carreira, na sua vida pessoal? Será que ele aceitará a condição de Selat? Ou escolherá um caminho diferente, continuando a sua amizade com Melisa D'angel? Estas questões aguardam respostas com grande entusiasmo no mundo das revistas. Número Reações dos Fãs Com estas alegações feitas, os fãs de Selat Tercoglu e Alia Alibraim Sayan foram divididos em dois nas redes sociais. Embora alguns apoiem o pedido de Selat, outros veem-no como uma interferência na liberdade de Alia Alibraim. Embora a maioria dos fãs espera que o casal se reúna e tenha uma relação feliz, é uma questão de curiosidade como esta condição afetará o seu vínculo. Número Questões do Passado A relação de Alia Alibraim com Melisa D'angel fez com que alguns acontecimentos passados voltassem à tona. As divergências e rumores sobre o projeto em que participaram juntos voltaram a ser discutidos com estas novas denúncias. Ainda não se sabe totalmente quais são as verdadeiras razões por detrás do estabelecimento desta condição por cela. Número O QUE VAI ACONTECER NOS PRÓXIMOS DIAS Esta tensão entre Selat Tercoglu e Alia Alibraim Sayan parece tornar-se mais clara nos próximos dias. Que decisão tomará Alia Alibraim? Como reagirá Melisa D'angel a esta situação e que atitude terá Selat? Neste processo são aguardados com grande curiosidade. O mundo das revistas continua a acompanhar como vai acabar este triângulo amoroso. Número Esperanças de Selat para o Futuro Selat Tercoglu, enquanto jovem atriz que ambiciona o sucesso na sua carreira e na sua vida pessoal, quer concretizar as suas esperanças e sonhos para o futuro. O seu desejo de estar com Alia Alibraim neste processo pode ser um passo importante para ela. No entanto, as condições que estabelece para o início saudável e a continuação desta relação mostram o quão determinado e consistente ele é. Número Conclusão A afirmação de que Selat Tercoglu tinha apenas uma condição para iniciar uma relação com Alia Alibraim em Sayan causou grande impacto no mundo das revistas. Como é que a decisão de Alia Alibraim determinar o seu relacionamento e amizade com Melisa D'angel aftará o futuro do seu relacionamento? As respostas a estas questões ficarão mais claras nos próximos dias. No entanto, uma coisa é certa, a postura determinada de Selat revela mais uma vez como é uma mulher forte e independente. Todos veremos como terminará este triângulo amoroso e que caminho seguirão as partes. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho.